Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é TugaDavs e nós estamos a jogar Aerotrack Simulator Multiplayer Europa 1, como vocês podem ver ali no canto, não, não podem ver porque acho que vai lá estar o meu avatar do YouTube, ah este YouTube, este YouTube, eu já vos ia dizer, não, mas podem ver ali do lado esquerdo, estamos ali na última versão de Multiplayer, mas pronto, estamos no servidor Europa, estamos a sair de Félix Toe, eu não quero dizer até os negros, espere aí, foi 6, estamos a sair de Félix Toe, vamos para Manchester, e acabamos de pagar 550€ de excesso de velocidade, estamos a dormir, não é? É o normal, aqui nos vídeos do Tuga, a gente pega no caminhão e põe-se a dormir, o valor do trabalho não é assim nada especial, são só, são só para aí uns 10.000€, oi, ganho de break, sim senhor, ah, aqui já assenta agora, vamos para Manchester, para logo, GIMB, whatever, não sei o que é isso, vai, para saber uma ideia, para saber uma ideia, e estamos a conseguir um FFH16, 750 cv, acho eu, 750 cv, acho eu, só para isto aqui no F5, que é para a gente não se, para a gente não se perder, e pessoal, como é que nós estamos hoje, ah, bem dispostos? Já está tudo de férias, não é? Anda tudo aí, uma malquice, ouvi dizer que há para aí uns players novos no Eurotrack, vocês seguiram a minha, seguiram a minha, a minha dica, no último vídeo de multiplayer, eu avisei-vos que a Steam estava em promoção, aliás, promoções da Steam, ah, para o Eurotrack, supostamente, peraí, que já vou ter que encostar aqui, ah, as promoções da Steam para o Eurotrack, supostamente, acabam, ah, hoje, à meia-noite, se não me engano, ah, eu penso que, ah, quer dizer, não acabam as promoções da Steam, as promoções da Steam, acho que vão continuar o verão todo, mas eu acho que hoje, à meia-noite, termina o mês, não é? Para eles, e para nós também, se Deus quiser, o mês também termina para nós, não vamos continuar neste mês, ah, de mau tempo, pelo menos para mim, para mim tem sido mau tempo, para vocês não sei, ah, como já vou dizer, as promoções, em princípio, terminam, as promoções que existem atualmente, terminam hoje, ah, lá está o gajo, vai-nos mandar ir por, ah, para dentro do, da bomba de gasolina, mas eu desta vez, não vou seguir aquilo que ele me diz, e vou tentar, vou tentar ir aqui para a Autostrada, ver qual é que é a diferença, não estou a perceber a lógica, não sabe que o caminho é mais curto, por isso é que ele nos manda ir por dentro da estação de serviço, que estúpidos, ah, mas eu estou convencido que as promoções da Steam, como estava a dizer, acabam agora, no final deste mês, acabam as promoções atuais, e, no, amanhã, hoje, a partir da meia-noite, existem promoções novas, e podem não incluir, ah, o Eurotrack, por isso, se realmente querem comprar o Eurotrack, eu acho que está a 4,90€, é diferente de comprar o jogo ao preço normal, 19,90€, acho eu, ou, às vezes está mais barato, se é que se não está mais barato que isso, se não está a 14, 13, mas 5€ é um preço muito bom mesmo, muito fixe mesmo, ah, para comprar este jogo magnífico, ainda para mais, o multiplayer é gratuito, ok, e além de poderem comprar, vou tentar vir a chegar aqui, novamente, aqui para a direita, além de poderem comprar o Eurotrack por 5€, ah, se quiserem dar um bocadinho mais, podem comprar aqueles gold bundles, que já inclui, por exemplo, os paintjobs, e inclui o Going East, a expansão do Eurotrack, o Going East, que adiciona, ui, está mesmo com ganhos de bloqueios, e eu não sei se isto é o meu ping, acho que deve haver aqui o ping, ah, não, o ping está mal, não está mal, o 42, 42, não está muito mal, o ping, por isso deve ser o mesmo computador, mas pronto, entretanto hoje, espero eu, espero eu que sim, é hoje que vou buscar as memórias rápidas para o meu computador, por isso quer dizer que, se Deus quiser, e pelo menos estou a contar com isso, nos próximos vídeos, nas minhas próximas viagens de Eurotrack, isto já vai andar um bocadinho, isto já vai andar um bocadinho, um bocadinho melhor, já vai rolar um bocadinho melhor, porque o computador, vou dobrar a RAM, que tenho disponível aqui no computador, vou andar aqui, vou andar aqui o pé do acelerador, só para fazer aqui esta curva assim mais, mais a gente usada, que é para não estar aqui a coisa e tal, temos tempo para chegar ao nosso destino, e hoje, aparentemente, nós estamos a conduzir, é mesmo, não estamos a conduzir aquele caminhão, aquela, eu já não sei se aquilo era um DAF, se era uma IVEC, mas eu acho que era uma IVEC, nós estávamos a conduzir, era uma IVEC, uma IVEC-Stralis, se não me engano, minha Nossa Senhora, eu nunca vi carro tão lento, meu, my God, my God, sofri tanto, para conseguir chegar ao destino, aquele fatídico vídeo com o Quilhas, hoje já estou sozinho, não aconteceu trazer ninguém, o que é uma pena, eu gostava realmente de ter aqui, de estar a fazer o vídeo, gostava de ter companhia, ao vivo e em direto, o vídeo para mim foi muito bom, foi muito fixe, ficou muito engraçado, aliás, teve um feedback muito porreiro, ok, e eu quero aproveitar mais uma vez, agradecer o vosso feedback, os vossos likes e por aí adiante, já sabem, se houver alguma coisa que vocês, na vossa opinião pessoal, que eu possa melhorar nos meus vídeos, seja a nível de comentário, seja a nível de vídeo, seja a nível de organização, seja a nível de conversa, seja o que for, não se esqueçam de me dar essa dica, podem deixar nos comentários, para mim não tem problema nenhum, mesmo que apareça, desde que não sejam ofensivos, claro, desde que os comentários não sejam ofensivos, os comentários no canal estão todos autorizados, desde que não sejam ofensivos, para mim, ou para terceiros, claro, mas, se quiserem criticar, para bem ou para mal, estão à vontade, eu estou aberto a críticas, aliás, eu sou daquela opinião de que é com as vossas críticas que eu vou conseguir melhorar, e é com as vossas críticas que eu tenho melhorado, entretanto, entretanto pessoal, estou aqui a receber uma chamada, eu não pus o telemóvel em silêncio, porque estava à espera de uma chamada, mas não era esta a chamada que eu estava à espera, por isso, vamos só tentar aqui, manter-nos aqui na estrada, e, ok, desistiram de ligar, ok, pronto, aqui é um à parte, o que é que a gente vai fazer? A gente vai seguir, por ali, por aquele lado, peraí, agora, já íamos fazer aqui a cheneira, este é muito bom, o telemóvel a tocar no meio do vídeo, pronto, como eu estava a dizer, não podia poder botar o telemóvel em silêncio, porque estou aí à espera de uma mensagem, para combinar com, para combinar de ir buscar as minhas rames, então, a minha má espera que me mandem mensagem, que é para eu poder lá e ver isso, mas, entretanto, quem me estava a ligar era outra pessoa, e não aquela que eu queria que me ligasse, mas, não tem problema, eu, quando terminar o vídeo, já ligo, já ligo de volta, a ver, saber o que é que se passa, qual é que é o stress do dia, e, entretanto, no meio desta conversa toda, perdi a lógica da conversa, pronto, já estava a falar do vosso feedback, das críticas, é com as vossas críticas, abertas, que eu vou, que eu vou crescer, é através, quando vocês me dizem que, o que é que eu estou a fazer bem, ou o que é que eu estou a fazer mal, que eu vou conseguir melhorar, e, isso é uma parte, é uma parte muito importante, na minha opinião, de quem está aqui deste lado, dos youtubers em si, não só minhas, mas, dos outros youtubers de todos, por isso, estejam à vontade, mensagem privada, ou no comentário do vídeo, estejam à vontade, para deixarem o vosso feedback, para bem ou para mal, eu estou cá para ouvir, e, concordar ou discordar, e, aceitar ou não aceitar, e, corrigir, aquilo que, puder ser, oi, puder ser, corrigido, há coisas que eu não posso, que eu não posso corrigir, que é o caso do meu computador, que, apesar de ser, mais ou menos, não é, nenhuma besta, daquelas, tipo, as da NASA, e, então, pronto, tem algumas limitações, estamos a trabalhar, porque essas limitações acabem, e, e por aí adiante, outras coisas que eu não posso corrigir, é o jogo em si, o multiplayer, por exemplo, apesar de a minha internet ser boa, a ligação ao server ser boa, tenho um bom ping, tenho periodiano, ele às vezes dá mesmo assim, uns breaks, um bocado, um bocado para vos, então, pessoal, a trip information, para mudarmos aqui de assunto, faltam 275 quilómetros, para chegarmos aqui a, a Manchester, estes gás que andam aqui, sem atrelados, não sei o que é que andam a fazer na vida, não é, bem, não sei o que andam a fazer na vida, mas a vida é deles, eles é que sabem o que é que querem fazer na vida deles, eu não, eu não me dou o trabalho de andar e a passear, de andar a passear, se eu estiver aqui do ponto A para o ponto B, procuro, uma entrega para fazer, não é, mas pronto, passando à frente, uma coisa que eu queria falar com vocês hoje, já que estamos nesta, nesta de, de Aerotrack, e das promoções da Steam, e não sei quantos, acho que está na altura de, de vos adiantar um bocado, eu já tinha dado aí um heads up, num destes vídeos, mas está na altura de, de avançar com mais, com mais details sobre o assunto, nós temos neste momento, o canal, pessoal, já foram 1.100 euros à vida, numa viagem que nos vai dar, qualquer coisa como o quê, como 9 mil, ou seja, já não vai dar 9 mil, já só vai dar 8 mil, é-se bem, é-se bem, mais gasolina e tal, reparar o caminhão, porque tem gastos, é bom, vamos fazer boida de dinheiro, vamos, vamos, vamos continuar a fazer boida de dinheiro, voltando ao assunto, que eu, que eu estava a, a querer falar com vocês, estávamos a dizer, já tinha dado umas dicas, nos vídeos passados, quero tornar agora oficial, e o que eu ia dizer, é que o canal neste momento, está com mais ou menos, 670 subscritores, ou seja, faltam cerca de 30 subscritores, para chegarmos aos 700, essa é a próxima, essa é a próxima marca, ok, a minha marca, pessoalmente, é amanhã, ter mais um sub do que, do que, do que hoje, ok, no próximo, no final, no final da semana, ter mais uma view, ou mais uma visualização, nos meus vídeos, do que tive na semana anterior, basicamente, crescer, mas depois há as metas gerais, neste caso, a minha grande meta, a minha próxima grande meta, é chegar aos mil subscritores, que já é muito, que é muito, é muito, para quem começou do zero, é muito, mas ainda é um bocadinho longe, de onde eu quero chegar, ok, eu quero, fazer disto em minha vida, eu quero ser full time, e obrigatoriamente, nunca vou conseguir ser full time, se ficar nos mil subscritores, mas, vamos ser, como eu gosto de dizer, os pés bem assentos na terra, e passo a passo, vamos lá chegar, por isso, para já, a minha grande meta, é chegar aos mil subs, mas antes de chegar aos mil subs, a meta inferior, é chegar aos 700, e depois, chegar aos 800, depois chegar aos 900, e então, finalmente, pensarmos nos mil, e, para retribuir um bocado, o apoio que vocês têm dado, neste último ano, dois meses, ou poucos meses, para retribuir um bocado, esse apoio, principalmente, a malta aqui, do Eurotrek, a malta que acompanha, o Eurotrek, está a ser uma série, que está a ter, uma certa pujança, por assim dizer, no canal, e, isso a mim agrada muito, porque é um jogo, que eu gosto de jogar, é um vídeo, que eu gosto, que eu gosto, que eu gosto de gravar, e é um vídeo, que eu faço questão, de uma série, que eu faço questão, de continuar a manter, e continuar a gravar, e porque a comunidade, da Eurotrek, pelo menos, a comunidade da Eurotrek, em Portugal, que é aquela que eu conheço, para mim, é uma comunidade muito fixe, tem pessoas muito, muito porreiras, já fiz aí pessoas, já tivemos aí contactos, de pessoas muito fixe, que, pronto, estão a criar, de certa maneira, amizades, com esse pessoal, mas, estou aqui, blá 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 blá, ainda não vos disse, ainda não vos disse nada, o que é engraçado, então, aquilo que eu quero dizer, é que, nossa próxima meta, é os 700 subs, ok, e para agradecer, quando nós chegarmos a essa meta, eu vou anunciar, já hoje, que vou fazer, um giveaway, de uma chave de Eurotrek, simulator, sem o, sem o goingist, quando atingirmos, os 700 subs, vamos fazer um giveaway, de uma chave de Eurotrek, aqui no canal, ok, mas primeiro, vamos ter que chegar, aos 700 subs, quando eu estiver, quer dizer, já estou lá perto, mas assim que tiver tempo, eu vou gravar um vídeo especial, não é um vídeo, não vai ser um vídeo muito especial, vai ser, no princípio, um vídeo normal, de Eurotrek, mas um vídeo, dedicado, esse giveaway, dos, dos 700 subs, ou seja, se já atingirmos os 700 subs, eu vou lançar esse vídeo, com mais informações, de participar no, para participarem no vídeo, para participarem no, no concurso, digamos, no giveaway, não vai ser nada especial, em princípio, esse, o giveaway vai estar disponível, para todos aqueles de vocês, que, queiram, que vejam o vídeo, não é, e possivelmente, deixem um comentário, com o hashtag, qualquer, eu quero esse jogo, ou eu quero jogar, Eurotrek Simulator, eu quero participar, qualquer coisa muito básica, porque, não, não é, não vos vou pedir, para, clicar em links, nem para fazer nada do género, não, vai ser uma coisa muito básica, tipo, pessoal, chegamos aos 600 subs, tenho uma chave, de Eurotrek, para sortear neste vídeo, por isso, não se esqueçam de comentar o vídeo, porque, vou escolher uma das pessoas, dos comentários, aleatoriamente, para receber essa chave, isto vai acontecer nos 700 subs, pessoal, vai acontecer novamente, nos 800 subs, ou seja, aproximadamente, é chegarmos aos 700, quando chegarmos aos 700, vamos ter um giveaway, quando chegarmos aos 800 subs, ok, e quando lá chegarmos, vamos ter novo giveaway, vamos oferecer, segunda chave, de Eurotrek Simulator, e esperem que há mais, pessoal, porque, quando chegarmos aos 900, subscritores, vamos oferecer, a nossa terceira chave, de Eurotrek Simulator, ok, e agora vocês perguntam assim, então, e quando chegarmos aos 1000, vais oferecer uma chave, de Eurotrek Simulator, e eu digo-vos, não, quando chegarmos aos 1000, não vos vou oferecer, uma chave de Eurotrek Simulator, quando chegarmos aos 1000 subs, aqui no canal, mais uma vez, vou ter um vídeo especial, mais uma vez, vou fazer um giveaway, do gold bundle, do Eurotrek, isto é tudo chaves de Steam, ok, mas a gold bundle, inclui, a chave do Eurotrek, inclui uma chave de, eu, chegamos aqui para a esquerda, vai incluir uma chave de, going east, e inclui, se eu não me engano, uns paint jobs, quaisquer, que está na Steam, e não sei quais, que faz parte da gold bundle, e por aí e diante, por isso, pessoal, é um giveaway, um quadruplo, quadruplo giveaway, nunca tinha ouvido tal expressão, mas é um quadruplo giveaway, a única coisa que vocês vão ter que fazer, é, quando chegar a altura desse vídeo, comentar o vídeo, até lá, a única coisa que vocês vão ter que fazer, é, se realmente gostam dos vídeos, é deixar o vosso comentário, é deixar o vosso feedback, para os vídeos, para eu poder melhorar os vídeos deste lado, é deixar o vosso like, e partilhar o vídeo, quanto mais vocês partilharem, com os vossos amigos, no vosso Facebook, e por aí adiante, com as pessoas que vocês conhecem, se realmente acharem que devem partilhar, mas o canal vai crescer, porque é com a vossa ajuda, que, que o canal cresce, é claro que o meu trabalho, aqui deste lado, também conta, mas, o meu trabalho, não vale nada, se não tiver a vossa ajuda, se não tiver o vosso apoio, e se vocês realmente não forem ver, os meus vídeos, por isso, é o meu trabalho, mas também é o vosso trabalho, e é o vosso apoio, que, que faz o, que faz o canal crescer, eu da minha parte, estou a tentar fazer o melhor, eu da vossa parte, não tenho queixas nenhumas, porque aliás, eu tenho um feedback, altamente, já andei a pessoal a fazer a rame, e já foi kikado, acho bem, está aí o Peter, Peter, a kikar pessoal, e acho muito bem, Peter, que andes aí a kikar pessoal, e pronto, e agora perdi ali, um bocado, mais uma vez, perdi o fio, o fio à meada, estou ali a olhar para o mapa, e como perdi o fio à meada, vou fazer uma, trip information pessoal, estamos a 118 km, do nosso destino, que é Manchester, estamos de Felix Ward, e eu nem sequer vi, o que é que nós estávamos, o que é que nós estávamos a carregar, e não fiz pisca, eu nestas curvas, ainda tenho um bocado, um bocado de stress, com o caminhão, porque o caminhão, quando abranda, quando abranda a velocidade, o volante fica demasiado sensível, mas se eu tirar a sensibilidade ao volante, quando estamos a uma velocidade, mais superior, o volante, perde, fica com pouca sensibilidade, e então, ainda estou aqui um bocado, nos ajustes e tal, para já este, para mim é o ideal, mas, ainda podia melhorar um bocado, agora, vamos dar um bocadinho, que é para beber um bocado de água, não é? Estou muito melhor, estava aqui com a garganta, um bocado, um bocado seca, pessoal, eu tenho a impressão, eu tenho a impressão, eu tenho a impressão, eu espero bem, ou pelo menos estou a fazer os possíveis, para que este vídeo, saia, ainda hoje, ou seja, no horário normal, à segunda-feira, ok? O próximo vídeo, de HeroTrack, que é o de single player, devia sair, a gente vem para aqui, a gente vai fazer aqui, uma condição, que é a loucura. O próximo vídeo de HeroTrack, à partida, deveria sair na quinta-feira, mas como nós, vamos ter série nova no canal, ok? Que não é relacionada com HeroTrack, mas é uma série nova no canal, eu ainda estou a ver, mais ou menos, como é que vou fazer as coisas, como é que vou encaixar o Q e a WANT, ok? Ainda não tomei uma decisão, propriamente dita, em relação à série nova, como é que vou querer, qual é que é o horário e a frequência com que vou querer ter, mas o melhor é para vocês, porque o HeroTrack, se não sair na quinta-feira, quer dizer que vai sair na quarta-feira, vai sair um dia mais cedo, mas mais uma vez, não prometo. Aquilo que eu vou tentar, é que este vídeo saia já hoje, que é segunda-feira, vocês se calhar até estão a vê-lo, já agora, acabadinho de sair. e eu quando digo que vou tentar, é porque ainda tenho que acabar de gravar o vídeo, ainda temos que fazer estes últimos 80 e poucos quilómetros, até Montchassar, chegar lá, por preferência, inteiros e sem problemas, e sem stress. vou ter que ter a certeza que o vídeo ficou bem gravado, que o áudio está porreiro, que correu tudo bem, renderizar o vídeo, e isso é outra coisa que, entretanto, já vos dou o toque, oi, chega, dou o toque a vocês, não dou o toque ao caminhão, calma. renderizar o vídeo, fazer o upload para o YouTube, eu estou convencido que eu consigo fazer isto tudo antes das oito da noite, que é o horário normal do vídeo sair, mas se por alguma razão o vídeo está a sair mais tarde, eu peço já desculpa antecipada por isso, eu espero bem que não. Em relação ao próximo, vai ser em single player, não é? O próximo vai ser em single player, porque eu faço dois episódios por semana, um em multiplayer, outro em single player, que é para termos as duas versões, e o próximo poderá sair ou na quarta-feira, ou então, na quinta-feira, no horário normal, que tem sido até agora, tem sido basicamente segunda e quinta, por isso, eu vou tentar, ver, como é que vou encaixar a série nova no canal, e... e isto é coisa que, a mim... Ah, ainda há pitas, ainda há pitas, pois, este gajo precisava ser cortado, não é? Oh my god, bem pessoal, é destas coisas que eu, que eu estava a falar, e agora está ali aquele gajo, eu nem vi o que é que se passou, não sei se no vídeo vai dar para ver alguma coisa nos retrovisões, eu nem sei se era este gajo que estava aqui atrás de mim, se é aquele gajo que está lá... que está lá do outro lado, mas, olha, eu... eu sinceramente nem... eu fico sem palavras. Eu gosto muito de jogar a Aerotrack, por acaso o dano é só 1%, mas, para mim, qualquer coisa seja acima de 0%, para mim, não é agradável, e esta situação toda, para mim, também não é agradável, e o que eu estava a dizer, eu gosto muito deste jogo, acho o multiplayer uma cena muito perreira, mas esta cena de ser servidor de MMO, ou seja, Massive Multiplayer Online, a mim não me assiste, a mim não me assiste, porque eu gostava que fosse uma coisa mais privada, ou seja, eu pudesse ter, por exemplo, eu ou alguém pudesse ter um servidor, onde existe uma certa restrição das pessoas que entram no servidor, porque há aqui dois tipos de jogadores, há aqui eles que estão aqui, realmente para se divertirem, para relaxarem, conduzirem um bocadinho, brincarem, isto e aquilo com o outro, e depois há os outros que estão aqui, só para fazer a geneira, e para estragar a vida aos outros, e outras coisas tantas, sim, vai apitando, agora fiquei sem vontade de apitar. Bem pessoal, passando à frente, Tripping from Mesh, 40 km, 40 km hora, estamos lá mesmo, mesmo, mesmo pertinho, de chegar ao nosso cinema, vamos deixar aquilo que aconteceu, vamos deixar para trás, eu não vou cortar, não vou cortar o vídeo, eu perdi completamente a linha de pensamento, e aliás, é para a terceira ou quarta vez que eu perco a linha de pensamento hoje, mas vocês também têm que me desculpar, porque eu acordei, levantei-me, era um pé aí que talvez, três e meia da manhã, mais coisa, menos coisa, que eu me levantei, que eu me pus a pé, porque entretanto já fui trabalhar hoje, já fui, já voltei, já estive aí com o pessoal do, com o pessoal do Steelcraft, já estivemos aí a tratar de umas, dos assuntos que havia para tratar, já estive a tratar aí de outros assuntos, tenho outros, mais outros assuntos para tratar também, tanto a nível de comunidade, como a nível pessoal, e não faço a mínima ideia, que horas é que, que horas é que vai dar, para eu poder deitar, ou descansar, mas por isso é que se quer, acho que estou a perder um bocado, da minha linha de pensamento, isso, e a parte em que, meu pessoal está aqui, descançadinha, descontraída e tal, a falar com o pessoal, e vem um gajo e, pumba, toma lá que é para aprenderes, não é? Mas, está-se bem, já só faltam 17 quilómetros, e já começa a aparecer ali, a nossa, a nossa, o nosso destino, oi, 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 eu não, eu, acho que me lembrei agora, uma das coisas que eu ia falar com vocês, e que eu vos ia dizer, ou que estava prestes a, a falar quando, quando aconteceu aquilo que aconteceu, tem a ver com, com a renderização do vídeo, eu disse, já falava com vocês em relação a renderização, a renderização do, do vídeo, eu, por causa de achar, fica com essa impressão, depois, porque eu também acompanho os meus próprios vídeos, eu tenho o cuidado de ver os meus vídeos, tanto antes de irem para o YouTube, como, quando já estão, quando já estão no YouTube, quando tenho, quando tenho algum tempo, disponível, ponho os vídeos a rolar, e dou-me a vista 2 nos vídeos, e eu fiquei, com a impressão de que, a qualidade do vídeo, em si, podia ser, podia ser um bocadinho, um bocadinho melhor, ok, não estamos a falar do, de ir para os 1080p, depois os 1080p, eu continuo a dizer que não, para quem é youtuber, neste momento, 1080p, não, não vale a pena, não, não faz uma diferença muito grande, para quem vê um vídeo, num tablet, num telemóvel, ou até mesmo, num computador normal, num laptop normal, se alguém estiver a ver o vídeo, num, num ecrã de HD, não sei o que mais, na televisão da sala, já, já é diferente, mas, na generalidade, ou seja, 99% das pessoas, não, não faz uso do, não faz uso do, do 1080p, e a maior parte das internets, que existem, por exemplo, também em Portugal, nem sequer, aguentam com o 1080p, nós estamos, mesmo, 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 mesmo a chegar, isto tudo, para vos dizer, que entretanto, é por isso, que eu deixei de usar o Camtasia, e estou a começar a editar, novamente, com o Sony Vegas, neste caso, o Sony Vegas 13 Pro, por isso, se algum de vocês, tiver alguma dica, para me dar, em relação, ao Sony Vegas Pro, tiver assim, alguma dica, milagrosa, para, para ajudar o render, a ser, mais rápido, que aquilo que é, porque o render, no Sony Vegas, demora realmente, muito tempo, mas, enquanto a partir da edição, é mais fácil, é, é mais rápida, de se fazer, não se esqueçam, de, de me deixar aí também, nos comentários, ou por uma mensagem privada, eu queria ver se, não saía ninguém, não vem ali ninguém, não, porque isto agora, o nono colisionário, supostamente, é só mesmo, quando estamos dentro, da firma, ok, seja como for pessoal, antes de mais, obrigado pela companhia, ok, isto foi, Tuga Davis, com, Aerotrack Simulator, fico à espera, dos vossos likes, dos vossos comentários, das vossas partilhas, do vosso, feedback, em geral, eu já vou estacionar o caminhão, vou deixar, vou deixar ficar aqui, afastar-me dali, deixar ficar aqui, quieto, e parado, que eu não vou conseguir, estacionar o caminhão, e falar com vocês, ao mesmo tempo, quero aproveitar, para dizer, que se é a primeira vez, que estão a ver um vídeo, do Tuga, não se esqueçam de inscrever, o canal, sejam bem-vindos, à família, tirando isso, não ao longo mais, beijinhos e abraços, e até à próxima, isto foi, Tuga Davis, com Aerotrack Simulator.